Se for para escolher o maior monstro que já apareceu nos cinemas, qual o primeiro que você lembra? Godzilla? Kong? Eles realmente são gigantescos. Mas se eu te contar que alguns são ainda mais colossais que essas férias? Difícil de acreditar, né? Então vem comigo até o final desse vídeo, porque eu, Lara Brito, vou te mostrar as maiores feras que já passaram pelas telonas. Não tem como começar a nossa lista sem falar do monstroverso e os dois principais titãs de lá você já conhece, Kong e Godzilla. De um lado do octógono, com 102 metros de altura, temos o gorilão, rei da ilha da caveira e da terra oca. E do outro lado, com 119 metros, está o rei dos monstros. O titã definitivo. Meus agradecimentos ao Warner Bros. por esses dados tão precisos. E para quem assistiu a Godzilla vs Kong, o final dessa batalha épica já é conhecido. Mas, para quem ainda não viu, eu não vou entregar os detalhes. Até porque é mais legal assistir. Vai por mim. O fato é que tanto Godzilla quanto Kong são dois titãs alfas daquele universo. E, como tal, ambos acabaram se chocando para mostrar quem é a humana da chuva. O problema é que, no meio de tudo isso, cidades praticamente inteiras acabaram destruídas. E não é por menos. Afinal, as criaturas são do tamanho de prédios. Mas acontece que elas não são as maiores do monstroverso. Trazendo aqui para você uma menção honrosa, deixa eu te lembrar que em Godzilla 2, uma fera ancestral é acordada. E quase acaba com todo mundo. King Ghidorah, a criatura de três cabeças. Conhecida como monstro zero. Tem origem alienígena para deixar ainda tudo mais tenso. São 158 metros de altura, com asas, aparência de um dragão e a capacidade de controlar a bioeletricidade. O bicho deu bastante trabalho para o Godzilla. Mas ninguém é páreo para o rei dos monstros. Bom, ao menos não naquele universo. Olha, não teria como deixar de fora da lista o filme Círculo de Fogo. Mas, especificamente, as criaturas que aparecem tanto no longa de 2013, quanto na continuação de 2018. E embora Círculo de Fogo, a Revolta, tenha mostrado uma criatura chamada Mega Kaiju, o que dá a entender é que o bicho é bem grande. Foi no primeiro filme que a gente conheceu o maior Kaiju de todos, o Slerem. E é bom lembrar que o Mega Kaiju é, na verdade, um híbrido de duas criaturas categoria 4 e uma categoria 5, o que fez o bichão atingir 128 metros de altura. Agora, o Slerem, que foi o primeiro Kaiju categoria 5 visto pela humanidade daquele universo, apareceu pela fenda com nada menos que 181 metros. E não fui eu que foi lá no filme e mediu-se a criatura, não, viu? Essas informações foram reveladas em alguns materiais lançados posteriormente. O fato é que o Slerem é o famoso chefão apelão, que você tem que colocar o jogo no modo fácil para derrotar ou jogar uma bomba nuclear na cabeça dele, mais ou menos como rolou no filme. Além disso, o que você precisa saber é que o Slerem é considerado o maior, mais inteligente e mais resistente Kaiju que a humanidade enfrentou. Aquele deu trabalho, viu? Agora vem comigo para 2012, o ano em que chegou aos cinemas Fúria de Titãs 2. A história acompanha o semideus Perseu em várias aventuras pelas terras da mitologia grega. Ele encontra deuses e criaturas fantásticas no meio do caminho. Só que o monstro mais assustador é o chefão da história, Cronos, o pai de Zeus e Hades. Aprisionado nas profundezas do mundo inferior por esses mesmos deuses, o líder dos Titãs estava amarrado às paredes do Tártaro, sem poderes e apenas com a capacidade de se comunicar pela voz. Por causa disso, Cronos faz um acordo com Hades para que o Deus o ajude a escapar. Mas seria preciso levar Zeus até o mundo inferior para que o Titã conseguisse drenar o poder do governante do Olimpo. O plano funciona e Cronos finalmente consegue se libertar. E aí, meu amigo, o Titã praticamente escapa do mundo inferior no braço. Ele é tão colossal que consegue destruir uma montanha no processo. Como foi dito por Oliver Dumont, o supervisor de efeitos visuais do filme, Cronos tinha cerca de 500 metros de altura quando chegou à superfície. E a título de curiosidade, ele teria escalado 5.600 quilômetros de altura do Tártaro até sua liberdade. Naquele momento, Cronos era feito basicamente de lava e rochas derretidas. Muito provavelmente pelo tempo em que ele passou no mundo inferior. Com certeza, daria uma briga boa com alguns monstros desse vídeo. E um dos maiores monstros de toda a nossa lista vem direto do universo de Guerra nas Estrelas. Em determinado momento de Star Wars Episódio 5, o Império Contra-Ataca, Luke, Han, Leia e Chewbacca estão fugindo de alguns caças do Império e decidem se esconder dentro de uma suposta cratera de um gigantesco asteroide. O plano até teria dado certo se não fosse pelo simples fato de que aquilo não era uma cratera, mas sim o interior de uma lesma espacial e colossal. E de acordo com o livro Ultimate Star Wars, que fala sobre personagens, criaturas, localizações e uma série de outros dados daquele universo, a fera chamada Exogortes teria nada mais, nada menos que 900 metros de altura. A nível de comparação, essa criatura é um pouquinho maior do que o Buji Khalifa, o edifício com 828 metros, considerado o mais alto do mundo. Na teoria, os Exogortes alcançam a maturidade quando atingem míseros 10 metros de altura, época em que eles se reproduzem e acabam se dividindo em dois corpos menores. Mas quando isso não acontece, meu querido, a lesma espacial cresce sem parar e pode atingir os 900 metros que eu disse. Elas são tão colossais que não só podem engolir naves espaciais, igual quase aconteceu com a Millennium Falcon, como também chegam a abrigar ecossistemas inteiros em seu interior. E para sobreviver, os Exogortes se alimentam de uma série de coisas. Energia estelar, detritos espaciais, certas criaturas e ricos depósitos de minerais do asteroide. Agora vamos falar de um bichão que apareceu no filme Thor Ragnarok Surtur, o demônio e gigante de fogo das terras de Muspelheim. No início da história, ele não é lagrão de coisa. Tinha pouco mais de 5 metros de envergadura e acabou sendo derrotado facilmente pelo Thor. Mas a questão é que Surtur era uma figura importante na mitologia asgardiana, sendo responsável pela queda de Asgard, conforme falavam a profecia. O próprio Odin derrotou o demônio milhares de anos antes para impedir que a previsão se concretizasse. O então rei de Asgard levou embora a chama Eterna, que dava poder a Surtur, e o deixou em Muspelheim. Só que para derrotar o personagem Hela, Loki precisou devolver a fonte de poder a Surtur, fazendo com que ele atingisse cerca de 4 mil metros de altura ao final do filme. Isso quem está falando não sou eu não, viu? Quem revelou esse dado foi Sunny Tyke, uma artista de efeitos visuais que trabalhou no filme. A ideia era que ele fosse imponente o suficiente para conseguir destruir o planeta dos Asgardianos. E foi exatamente o que aconteceu no final da história. E não teria como deixar de falar da criatura que chega a ser difícil de ter uma dimensão do tamanho. Ego, o planeta vivo, também direto do universo cinematográfico Marvel. Eu trago a você um personagem que deu muito o que falar em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Mocinha à primeira vista, Ego logo se mostrou o responsável por uma série de situações trágicas, como a morte da mãe do Peter Kill, o Senhor das Estrelas. E esse rolê fica ainda mais pesado se a gente pensar que o Ego era o pai do Peter. Vai me acompanhando aí, viu? Nos quadrinhos já foram ditas algumas origens para o personagem. Primeiro, ele era apenas um planeta que desenvolveu consciência e inteligência no decorrer de milhões de anos. Em seguida é dito que foi criado por uma entidade cósmica chamada Estranho durante a destruição de um planeta. Seja como for, o importante é que ele tem cerca de 6.700 quilômetros de diâmetro, dado esse que foi disponibilizado pela própria Marvel no site com a biografia do personagem. Mas nós estamos falando do filme, não é? Na produção do cinema não existe nenhum dado sobre qual o real tamanho do Ego. O que nós descobrimos é que a criação dele era diferente dos quadrinhos. Nas telonas, o personagem é um celestial, uma entidade cósmica ancestral capaz de manipular energia e matéria. Inclusive, os celestiais devem ser muito importantes no filme Eternos, então fica de olho. O fato é que Ego aprendeu a manipular as moléculas ao redor de si enquanto vagava pelo espaço e conseguiu criar uma espécie de camada protetora que, como o passar dos anos, se transformou em um planeta. E por ser um planeta, nada mais justo do que ele está no topo da nossa lista. Olha, com o avanço dos filmes de super-heróis, sobretudo os da Marvel, a gente ainda deve ver muitas entidades cósmicas colossais aparecendo. Algumas que devem ser ainda maiores que planetas, como Galactus, o devorador de mundos. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 atualizada mais pra frente? Me conta nos comentários se você quer e qual dessas criaturas foi a mais surpreendente. Eu fico por aqui. Um beijo! Tchau!